Pra não dizer que eu não falei do ódio Digo que isso daí não me faz bem Então eu excluí do que minha alma contém Ainda sinto nojo, sinto pena e raiva de alguém Mas sei que meu jeito, meu mal, meu defeito fazem com que alguém sinta isso por mim também Cresci sem mãe, ninguém pode ocupar o lugar Fechei meu peito e passei sete anos sem chorar Quando eu chorei foi pra minha alma se lavar Então me tranquei, me calei, me entranquei e chorei por sete horas sem parar Hoje o que eu quero é só sorrir Meu coração blindado limita as palavras que podem atingir Então fala aí babaca, ataca quem luta por ti Minha alma pulveriza a faca de quem tenta me ferir E se diz Rashid, eu digo e só nós sabemos o que o nosso coração diz que é melhor Cada um escuta a voz de Deus de um jeito Então se tu quer me mudar pra que eu faça direito Então faça você já que tu és tão perfeito Vejo que falta disciplina Pode deixar que os mal criado a vida ensina Coleciono parceiros na caminhada Inimigos não coleciono, não me relaciono, não me emociono Por eles não sinto nada Digo obrigado ao meu senhor por ser quem sou Por conhecer quem conheci Por ter amado quem me amou Por ter vivido o que vivi e sim Obrigado senhor por ter mais gente por mim Do que contra mim Ninguém pagou minhas contas Ninguém enxugou minhas lágrimas Ninguém viveu minha vida Ninguém escreveu minhas páginas Deus nos deu boca sim Pra comer, pra falar Mas ele não deu só a boca A bosta sai de outro lugar Meu sentimento cresce Cria asas, quer voar Daí escrevo um rap Sofro pra alguém escutar Agrada alguns Naturalmente outros vão detestar Mas eu faço por mim Errado é se eu mudar pra te agradar E até a próxima